O train, você vai demorar Tô tão cansado, onde é meu lar? Tô aqui, onde não pertenço Sem dinheiro, no telefone O jeito é esperar, até 9h20 Aqui sentado, só na minha O train, você vai demorar Tô tão cansado, onde é meu lar? O povo, em volta Não sabe, o meu nome A minha escolha, a verdade Está aqui no meu do blues No meio do nada, onde é meu lar? Eu acredito em mim como homem Mas às vezes eu queria que você estivesse aqui Baby, com esse seu subsendal Eu carregaria suas malas Você me daria sua mão Navegaríamos numa sleeping bag O train, train, train Você vai demorar O train, train, train Você vai demorar O train, train, train Você vai demorar Tô tão cansado, onde é meu lar? Yeah Navegaríamos Navegaríamos num oceano de futuro e amor Mas esses são só sonhos idiotas De um homem só Não importa mesmo o quanto eu sinto Você não está aqui do meu lado O train, você vai demorar Onde é meu lar? O train, train, train Você vai demorar O train, train, train Você vai demorar O train, train, train Você vai demorar Tô tão cansado, onde é meu lar? Tô tão cansado, onde é meu lar? Tô tão cansado, onde é o meu lar?